Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma dica do CISC Pré-Enem. Eu sou a professora Elônia Porto, professora de redação em língua portuguesa, e hoje eu vou falar de algo que é super importante, não só para o Enem, para qualquer prova de vestibular. Olha aqui comigo qual é a nossa dica de hoje. Nós vamos falar em como se preparar para o Enem. Uma prova robusta, uma prova cansativa, e uma prova que exige muito fôlego. Mas não é só fôlego físico, não, gente. É fôlego de memória, de informação, de leitura. Então, a nossa dica vai hoje tratar da ideia de que vocês precisam ler muito. Mas o que a gente lê, professora? A leitura, gente, ela envolve conhecimento de mundo, envolve conhecimento linguístico, envolve a nossa consciência sobre o estar neste tempo e neste espaço. Então, a gente precisa ler textos, seja um texto visual, como uma novela de TV, seja um texto digital, como um meme que está na internet, seja uma notícia de jornal, que a gente pode ler tanto na internet quanto num jornal impresso, seja um livro da literatura, por exemplo, que a gente pode ter acesso na biblioteca da escola, na biblioteca da nossa casa, se a gente tiver a possibilidade de ter uma biblioteca em casa. Então, leiam muito sobre todos os temas. E, para isso, vêm aqui as dicas. O que a gente pode ler? Que tipo de tema a gente pode consultar? Então, olha aqui comigo que a mobilização de conhecimento, ela envolve e consulta diferentes materiais. O primeiro deles, que nós vamos ver agora, está relacionado à ideia de que nós precisamos ler muitos jornais. Mas eu não posso ler só no jornal aquilo que me interessa. adoro futebol, vou ler só notícia de futebol? Não. Eu tenho que ler sobre economia, sobre política, tenho que ler também sobre questões de ordem cultural, saúde, meio ambiente. Eu posso ler jornal impresso, eu posso ler jornal digital. O importante é que eu leia e saiba o que está acontecendo no mundo. E lembrem que grande parte dos jornais são disponíveis gratuitamente para a gente acessar na internet. Então, não tem desculpa para não ler. Lemos também livros de literatura, pode ser de uma literatura brasileira, pode ser de uma literatura best-seller. Vocês podem ler Harry Potter. E atenção, gente, se vocês citaram Harry Potter em uma redação e compartilharem as ideias do Harry Potter, vocês também podem garantir uma redação nota mil. Em 2018, nós tivemos uma redação nota mil que citou Harry Potter. Então, atenção, ler qualquer livro de literatura é fundamental, porque isso amplia a sua bagagem cultural, amplia a sua experiência como leitor. Além dos livros de literatura, o que mais a gente lê? Revistas. Revistas como aquelas que divulgam pesquisa científica, superinteressante, Galileu. Revistas que trazem também debates sobre os mais variados temas, como a revista Isto É, aqui do Brasil, ou a revista Veja, que traz temas bastante polêmicos. E essas revistas trazem assuntos supervariados, entrevistas, reportagens de fôlego. Tem tudo lá. É para ler. E o que mais? Claro, nós precisamos ler ainda outros materiais, como os materiais digitais publicados na internet, nas redes de relacionamento. Vocês têm informações que são compartilhadas nos materiais específicos de sites, ou de entretenimento, ou de informação científica, ou de debates sobre temas variados, como aqueles que envolvem as querelas judiciais, os problemas jurídicos. Vocês vão ter informações que envolvem assuntos que o Enem cobra para vocês. As questões relacionadas a gênero, as questões relacionadas à desigualdade de classe, as questões relacionadas a esporte, saúde, comportamento. E aí lembrem, se vocês querem outras dicas, mais informações na nossa página, que aparece aqui na tela para vocês. E se vocês querem mais aulas gratuitas, atenção para o nosso material, no nosso canal no YouTube. Isso é isso que o Pré-Enem no YouTube está esperando por você. E eu também.